O Palmeiras, 2017, 2018 e 2019, ele investiu 90 milhões na base. Isso daí representa mais ou menos 50% de aumento em relação ao investimento nos três anos anteriores. E é uma reformulação que começa em 2015. Reformulação de pessoal, principalmente investindo mais em observadores, em captadores de jogadores. Então não adianta a gente achar assim, meu time amanhã tem que fazer como o Palmeiras, amanhã já começar a botar a molecada. Amanhã os caras estão fazendo um trabalho desde 2015, por isso que está dando resultado agora. Então acho que é importante a gente sempre lembrar esse trabalho a longo prazo que o Palmeiras faz.